Vamos lá, a bateria do seu celular está descarregando rápido e você não sabe o que fazer, não é? Olha, a primeira coisa a fazer é ficar de olho nos sintomas. Celular tem sintomas? Olha que tem. Às vezes o seu celular está esquentando demais, eu não estou falando esquentando normal. Você sabe que quando ele tem a carcaça de alumínio, normalmente ele esquenta mais quando está carregando ou você jogando algum game que é pesado. Mas às vezes o celular está esquentando demais e você sabe quando é demais. Ou você acabou de tirar o celular do carregador e ele já está em 80%. Às vezes a carga cai de 98% para 20%. Isso é preocupante. E quando ele está em 20% ou 30% já descarrega, não é? Olha, esses são sintomas, são sinais do que há algum problema com a bateria do seu celular. E às vezes fazendo uma simples calibração. Calibração? É, ela existe. Calibrando a bateria do seu celular resolve o problema. Isso às vezes. E é verdade que o processo de calibrar uma bateria, tanto no Android quanto no iPhone, demora um certo tempo. Mas é a única maneira de carregar as baterias de lítio que existem no mercado. A única maneira confiável ou verdadeira. E a verdade é que as baterias são feitas de elementos químicos como o lítio, por exemplo. E esses elementos químicos são instáveis. E é por isso que aplicativos... Olha lá, aplicativos que você encontra aos montes, né? Olha isso. Eles não são capazes de corrigir com precisão o problema. Ou seja, Jefferson, existem aplicativos que funcionam para calibrar a bateria do celular? Olha a resposta mais certa é não. E é por isso que é necessário fazer esse processo manual. Mas antes de mostrar você como fazer a calibração da bateria com sucesso, é necessário que você entenda algumas coisas importantes. Esses aplicativos, em sua grande maioria... Vamos falar assim... São mentirosos, porque eles não fazem o que prometem. Na verdade, alguma parte deles, pelo menos, só querem mostrar anúncios ou trazem malwares embutidos. O processo de calibração que eu vou mostrar para você agora, implica na correção de valores de um arquivo que vem no celular, no Android, por exemplo. Esse arquivo é responsável por isso aqui, essa telinha. Os valores de correção da bateria que o software lê. Na verdade, ele mostra aqui em cima para você, né? A porcentagem da bateria. Às vezes, ela não é a porcentagem verdadeira de carga de sua bateria. Ou seja, essas dicas implicam na correção de leitura desse arquivo. E olha, essas dicas não vão reparar nada, absolutamente nada físico ou químico em sua bateria. Apenas software. É uma correção de software e não de hardware, tá? Verdades ditas, é hora de fazer o processo de calibração manual. E olha, para que não fique dúvidas, se em algum momento do vídeo você não entender, aqui em meu Instagram, no canal JMS, eu deixei as dicas passo a passo. Ó, tá tudo aqui, tanto para o Android, quanto para o iPhone. Nesse post aqui, ó, do canal JMS, tem o passo a passo descrito aqui. De uma maneira bem simples, tá? Ó, canal JMS no Instagram. E olha, se você tem um aparelho com o Android, como é o meu caso, ou você tem um aparelho com o iOS da Apple, você tem o iPhone. O método é parecido, mas tem pequenas diferenças. Então, primeiro nós vamos falar sobre como fazer a calibração no Android. É importante que você faça uma configuração, seja Android ou iPhone, antes de iniciar esse processo, que está aqui em configurações, visor ou tela. E aqui nós vamos mudar a duração da luz de fundo. Podem ser segundos ou minutos, você vai aqui ativar o máximo possível, se possível, nenhum. Durante esse processo é importante que o celular não bloqueie a tela, tá? E não desligue. Depois você volta tudo ao normal. Feito isso, vamos lá. Primeiro passo no Android. É necessário que você carregue o celular até chegar em 100%. Então, vamos pôr ele aqui na tomada. Olha, carregador plugado. Vamos carregar o celular até que ele chegue em 100%. Depois que ele chegar em 100%, aí nós temos um segredinho. É necessário que você descarregue a bateria do seu celular, esse é o passo 2, completamente. Até zero. Ou até ele desligar. Para isso, se você quiser adiantar esse processo, você pode deixar alguns vídeos rodando, né? Que vão consumir bateria mais rápido. Esse processo vai levar um tempinho. Então, você pode deixar os vídeos, a playlist do canal JMS, por exemplo, em segundo plano. Coloca uma música, um filme, o que você quiser. Mas, ó, é necessário que após chegar a 100% e você desconectar, o passo 2, você precisa descarregar o celular 100%. E alguns celulares desligam com 2%, 3%, não chegam a zero. Então, para isso é importante você seguir a terceira dica. Primeira, carrega 100%. Segunda, descarrega completamente. E para garantir que a bateria realmente foi descarregada, você não deve e não pode usar o celular por 8 horas seguidas. Jefferson, pelo amor de Deus, isso vai levar um tempão. Olha, vai. Mas é uma maneira de correção funcional. Depois que o seu celular estiver descarregado 100%, você vai deixar ele em um cantinho. Olha, durante 8 horas. Sem carga. Zero. Isso se você sobreviver a essa desintoxicação. 8 horas depois, vamos pegar o aparelho. E daí você vai carregá-lo novamente. Tá? Ó. Até 100%. E no caso do celular com Android, depois que ele chegar em 100%, você conta mais duas horinhas. Deixa ele na tomada. Não tira sem usar, tá? Sem desbloquear, sem nada. Ó, eu sei que você vai ter que resistir às notificações que vão chegar. Plugado na tomada, chegou a 100%, duas horas depois você tira e pronto. A bateria do seu celular com Android já está calibrada. Se você sobreviveu a esse tempo sem usar o celular, tá tudo pronto. E lembra que tá tudo aqui, olha, o passo a passo em meu Instagram, se você ficar com alguma dúvida. Jefferson, no caso do iPhone, ó. Indica pra vocês também. Você vai seguir o mesmo passo a passo. Você vai carregar o seu iPhone 100%. Quando ele chegar em 100%, você vai, ó, desconectar. Usar o seu celular até descarregar completamente. Vai com a dica da música, dos vídeos aqui do canal. Ou fazer um maratona, né? E após o seu celular descarregar 100%, você vai ter que, ó, novamente, né? Você vai ter que também, igual aos usuários de Android, deixar ele por 8 horas sem fazer nada. Zerinho. Nada, nada. Até porque ele vai estar descarregado. Daí vem um detalhe, né? Que também, olha, talvez seja mais sacrifício do que os usuários com Android. Mas você tem o iPhone, né? Depois dessas 8 horas, que é o passo 3, você vai, do mesmo jeito, pôr ele na tomada e deixar ele carregar até 100%. Mas tem um detalhe. Sem desbloquear a tela, sem usar, você tem que deixar ele na tomada, no caso do iPhone, não por 2 horas como no Android, mas por 8 horas seguidas. Olha, você vai ser um guerreiro, né? Uma guerreira. Ficar tanto tempo sem olhar essas notificações que vão chegar, que vão chegar, você sabe, né? 8 horas de carga, ó, desconecta. Assim que você fizer esse processo, você vai, ó, diferente do Android, você vai reiniciar o seu telefone. Assim que você reiniciar o seu telefone, ele estará com a bateria calibrada. Olha, espero que você tenha sobrevivido. É bom lembrar que o processo de calibração de uma bateria não causa impacto na vida útil dela, nem vai diminuir, nem aumentar. Seria uma mentira dizer isso. Esse processo apenas ajusta o arquivo que faz a leitura da bateria, fazendo com que o software não desligue o seu telefone antes do tempo. Não mostre que a bateria está descarregada. E, às vezes, ele vai desligar sem estar, ó. Teria bateria, mas ele vai desligar o telefone, porque o arquivo é responsável por isso. É o software que controla. Ou seja, ele não vai mais se descarregar de forma irregular. E, embora o processo demora, é a única maneira conhecida, testada, cientificamente, para corrigir esse problema. Se não corrigir, talvez seja a hora de levar seu aparelho em uma assistência técnica e trocar a bateria. Espero que não seja o caso, hein? Olha, espero que você tenha curtido o vídeo. Se ele foi útil para você, compartilha ele com alguém. Manda pelo WhatsApp, compartilha esse vídeo, porque é muito importante. E agradeço também se você puder deixar um like. E a gente se vê, como sempre, no próximo vídeo. Se você é inscrito e inscrito no canal, não esquece de marcar o sininho, porque é importante. Até logo, então. Grande abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.